Olha, voltamos aqui do buffet Planet Bundy em São Paulo, acho que é o melhor de São Paulo, não é? O aniversário da Alice, filha da minha colega Daniela Albuquerque, com o presidente da RedeTV, a Milcarida Levo. E a noite conta com a presença da minha colega Fá Morena, que todo o público conhece, e que foi a primeira mulher do Amilcarida, mãe do neto, mãe do Alexandre. E da Andréa! Da Andréa! Andréa tá sempre zen, tá sempre zen. Ela é outro mundo, né? Fá, que bom que você tá aqui. E é um prazer estar aqui, né? Hoje, tia da Alice, né? Tia Puxiça da Alice, que é uma criança linda, né? Tô muito feliz por ter sido convidada pela Daniela. A Daniela é uma excelente mãe, né? Dá uma educação muito legal. A menina só tem dois anos! Mas ela é uma graça, não é? Outro dia eles foram... Coloca a Alice no ar, Rafa! Outro dia eles foram em casa, e eu não tenho brinquedo de criança, nem encontrei um bichinho de pelúcia, ela começou a brincar. Aí, quando eles estavam indo embora, eu vim do Alice chorar, falei, Dani, por que ela tá chorando? Porque ela quer levar o bichinho de pelúcia e não é dela. Aí eu falei, ah, mas deixa, eu dou pra ela, né? Uma graça. Ela falou, não, ela tem que aprender a não levar as coisas às casas das pessoas. Achei magnífico isso! Eu falei, ah, então depois eu mando pra ela o bichinho, né? Ela gostou tanto, mas... Agora, ó, vou te falar uma coisa. Do fundo do meu coração, sem nenhum puxa-saquismo, não preciso mais disso, você criou dois príncipes, Alexandre e Neto. Nós... tem uma frase que diz assim, quer conhecer as pessoas? Viaje com elas. Eu viajei com os dois. São dois príncipes. Parabéns, Fah. Você fala isso, ou eu choro ou eu babo. Vai molhar o chão aqui. Obrigada, Mauri, obrigada mesmo. E ele falou muito, eles falaram muito em como foram recebidos por você e pela Selina. Eu falei, não vai substituir a mamãe aqui não, hein? Que disse que a Selina parecia uma segunda mãe quando estiveram na sua casa lá nos Estados Unidos. Só tem que agradecer, viu? Vocês são os... Chamada do seu programa. Rápido! Ritmo Brasil, todo domingo, 18h15. Espero você lá, tá? Beijo. Essa festa tá muito legal. Eu localizei a Itaciara que eu queria saber quem é que fazia a caracterização dos personagens. Você tem uma empresa que faz isso? Isso, eu tenho uma empresa chamada Personagens da Alegria, que nós vêm sempre inovando, trabalhando com os personagens, né? Trazendo um pouquinho mais do mundo da Disney aqui. Personagens da Alegria. Isso. Agora, no caso, hoje, nós temos o Minnie e a Mickey como tema, temos outros personagens aqui. Qualquer tema? Temos, temos todos os temas. Quero o Homem-Aranha, pode? Tem, tem o Homem-Aranha. É bom a gente saber do ranking, né, Itaciara? Do que as crianças mais têm fascínio. Como é que tá esse ranking? Quais são os personagens prediletos? Olha, a turma do Mickey, ela sai muito, né? Toda turma. A turma do Toy Story também tá em alta. Princesas, é froso. As princesas, então? Muito. Hoje nós estamos com cerca de 15 eventos, no dia de hoje. Hoje? Hoje. Quer dizer, junto com a Alice, tem mais 15 eventos rolando? É. Aqui em São Paulo? São Paulo, Alphaville e grande São Paulo também, né? Então, mas a gente trabalha também com um show ao vivo. Hoje vai ter um pouquinho aí do Disney Life, né? Que a Sininho e o Peter Pan vão cantar. Ah, o show é teu também. O show também é nosso. Personagens da Alegria. Vamos pro show? Vamos pro show? Vamos pro show? Vamos pro show, vamos pro show. Lindo. Gostei. Parabéns. A Adriana Faralli, que... Você que fez o convite? Convite e as lembrancinhas. Essa lembrancinha? Isso. Olha que bonitinho como o tema foi. Mini e Mickey. Isso. Que bonitinho. Abre pra mim. Posso abrir? Pode. Então, a gente leva eles. O telespectador não vê, não é? Tudo bem, querida? Tudo bem. E aí? Eu quero uma foto minha. Agora. Agora, junto com a Adriana. Junto com a Adriana. Junto com a Adriana. Kátia. Kátia Herreiro, sempre, sempre presente nos acontecimentos mais importantes. Com certeza. Você fotografa e manda. Tudo pronto pra todo mundo? Tudo pronto. Manda o álbum, manda o vídeo. O álbum da Alice do ano passado ficou maravilhoso. A Dani amou e contratou a gente de novo. Estamos aqui. Eu conheço todo esse time que está fazendo essa festa aqui. Ó, de sobrejo. De sobejo. Precisa dar os endereços como dica do programa. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha que bonitinho. Já vem tudo encaixadinho. Então, se a massinha acabar, a mãe pode comprar, repor. É um kit massinha. É um kit massinha. Aqui é o rolinho pra criança abrir a massinha. Então, já vem tudo bonitinho. E a gente é licenciado Disney. Então, que fica mais fofo ainda. Ah, é isso mesmo, Adriana? Como é que chama a sua empresa? Petit Messages. Petit? Messagem. Então, do mercado de festas, de personalizado, a gente é o primeiro... Aliás, renovei ontem o contrato. A gente está feliz que é o segundo ano. E no passado foi você que deu a notícia em primeira mão que a gente tinha acabado de virar, literalmente, assinado o primeiro contrato. Um aniversário de primeiro ano da Alice. Alice. Foi a primeira vez que a gente falou que tinha virado licenciado. Agora, Cátia, sabe quem vai brincar com essa massinha aqui? Quem? O Amauri. Eu. Eu mesmo. É uma delícia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Olha, a Mônica Pimentel foi diretora artística da RedeTV. Quantos anos? Perdi a conta. 15 anos. 15 anos de RedeTV e 10 anos à frente do artístico. E hoje, fala um pouquinho da tua situação hoje, que eu sei que é privilegiada, porque você desenvolveu um trabalho tão bom na RedeTV que você foi prestigiada pelo mercado, não é, Mônica? É verdade. Hoje eu estou como vice-presidente da Discovery no Brasil. Estou fazendo um trabalho muito bacana. Estou muito feliz. Aliás, a Discovery está completando 20 anos de América Latina. 20 anos de América Latina. Exatamente. A gente tem um portfólio de 11 canais no Brasil, sendo o Discovery Channel, Home & Health, Discovery Kids, todos líderes de audiência. E estou muito feliz. E o tempo que eu passei na RedeTV, sem dúvida, foi o grande aprendizado que eu tive na minha vida e pude compartilhar, principalmente com a Mílcar e o Marcelo, que sempre confiaram bastante no meu trabalho. Me daram muita oportunidade para que eu pudesse crescer. E hoje estou desenvolvendo um trabalho diferente, prazeroso e também com muitas saudades da RedeTV, da minha casa eterna. Tchau, tchau.